É o W7 Martins, não é segredo, não é segredo, W7 Martins dominando ponta a ponta o Rio de Janeiro A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Não dá pra 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 A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Obrigado.